O reajuste ainda não foi confirmado, mas Rogério já calcula quanto vai ter que desembolsar a mais na conta de energia da fábrica de plásticos. O reajuste para empresas como a dele pode ser de 24%. A conta que vem em média a 90 mil reais pode ir para mais de 111 mil reais. O maquinário passa 24 horas por dia ligado. Foi preciso comprar um gerador a diesel para reduzir os gastos no horário de pico. Tem que fazer o cálculo muito bem feito porque o reajuste desse de 24% na conta impacta diretamente no custo do produto final. E cerca de 2 a 3% de custo de produção numa indústria é uma margem muito grande a ser trabalhada. Então o impacto é muito grande. O consumidor comum também deve sentir no bolso. Para ele a conta pode subir 12%. O reajuste foi proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E está sendo avaliado pela ANEEL, empresa responsável pela distribuição de energia em Goiás. Entre os principais motivos para um possível aumento da conta de energia está o período de seca. Segundo a empresa, é nesse período que as termoelétricas são acionadas. E isso tem um custo maior. No caso desse aumento, os grandes fatores que estão contribuindo para os mais ofensores, digamos assim, são geração do custo de energia, que está mais caro no Brasil como um todo, e encargos setoriais do governo, que são os encargos para manter o setor funcionando, políticas sociais do governo. Esses dois fatores são itens não gerenciáveis pela distribuidora. Renato diz que a ANEEL investiu cerca de R$ 830 milhões em melhorias em todo o Estado. E que parte do dinheiro, se houver o reajuste, também é para cobrir esses gastos. Atualmente, os goianos estão pagando bandeira vermelha patamar 2 na conta de luz, o que representa um acréscimo de R$ 5 a cada 100 kW consumidos. É a tarifa mais cara, mas segundo o responsável pela regulação da ANEEL, o valor extra não consegue cobrir sozinho os gastos. A gente tem um plano muito robusto de investimentos. O único fator que a gente não controla ainda é o tempo. Então, à medida que eu vou investindo e os investimentos vão amadurecendo, eles vão surtir efeitos a médio prazo.